Olha só, dá uma olhada nesse estudo aqui, olha só, o que mostra esse estudo aqui, o risco é ficar fora da bolsa, teve um levantamento que ele buscou identificar, deixa eu te mostrar aqui, os pesquisadores eles fizeram o seguinte, eles fizeram um levantamento de qual foi a rentabilidade daquelas pessoas que investiram de maio de 2014 a abril de 2019, esse estudo foi divulgado em 2019, olha só, então eles fizeram um estudo, quanto que uma pessoa teve de rentabilidade em média investindo só em ações, se ela investiu de maio de 2014 a abril de 2019, ou seja, intervalo de 5 anos, se a pessoa tivesse investido somente em ações e teve a valorização média das ações, ou seja, o que representa o índice Bovespa, que eu te mostrei num gráfico agora há pouco, ela teve um ganho de 86,6%, tá? 86,6% em 5 anos. Agora, quem ficou de fora da bolsa, nos 5 melhores pregões desse período entre maio de 2014 e abril de 2019, teve um rendimento de 49% do índice Bovespa, ou seja, menos da metade desses 86,6%. Essa pessoa teve uma rentabilidade de 43%, ó, e o que que isso quer dizer? O que que são pregões? Pregões são dias de negociações na bolsa, a bolsa funciona de segunda a sexta, tá? O dia que é feriado a bolsa não funciona, aí tu não consegue comprar e vender ações, Então, pregões são dias que tem negociação na bolsa. Então, ó, quem ficou de fora dos 5 melhores pregões do período de maio de 2014 e abril de 2019, teve um rendimento de 49,5% do índice Bovespa, que é 43%, quase a metade, ou seja, menos da metade da alta total das ações nesses 5 anos, que é de 86,6%. Esse aqui é um estudo que foi focado somente em ações. Mas o que que isso te mostra? O que que isso te deixa cristalino, claro na mente? Que se tu investir o teu dinheiro, às vezes, e não deixar o teu dinheiro exposto aos investimentos sempre, tu vai ter uma rentabilidade menor. Por quê? Porque todos os investimentos da bolsa, não só ações, ações, fundos imobiliários, dólar, ouro, esses que fazem parte do método investidor sempre em alta, eles são diferentes dos investimentos da renda fixa, são diferentes dos investimentos conservadores. Os preços evoluem em saltos, não é de forma linear. Não funciona tipo na poupança, que tu tem um rendimentozinho a cada mês. Não funciona tipo no tesouro selic, que tu tem um rendimentozinho a cada dia. Não. Na bolsa é assim, ó. Às vezes fica parado o preço de uma ação, daqui a pouco... Daqui a pouco fica parado, daqui a pouco sobe de novo, daqui a pouco cai. Entende? Então, esses preços evoluem em saltos. Por que que evoluem em saltos? Porque a única informação... Claro que no meio do caminho varia, fica variando, sobe, cai, etc. Mas as grandes variações acontecem em saltos. Por quê? Porque, por exemplo, relacionado às ações, as empresas que têm ações da bolsa, elas divulgam os seus resultados financeiros a cada três meses. Então, não existe outra informação importante pra ti, se tu quer investir em ações, do que essa informação, que é divulgada a cada três meses. O que acontece no meio do caminho é só ruído, é só papinho. É só o quê? Essas indústrias da análise, indústria da mídia, indústria da recomendação, querendo te chamar atenção, te mostrando que é difícil, que é nebuloso e que tu vai precisar deles. Entende a jogada? E aí tu que escolhe se tu vai estar na manada ou não. Mas entenda, se tu investir somente em momentos pontuais, querer comprar pra depois vender, pra depois... Tu vai estar apostando e tu vai ter uma rentabilidade menor no longo prazo. Por quê? Porque tu vai perder vários desses pregões que têm as maiores altas, porque não tem como prever quando que eles vão acontecer.